Olá, meus amigos! Vocês têm percebido as catástrofes naturais que têm ocorrido em nosso estado? Como, por exemplo, São Luís, Imperatriz, enchentes que têm retirado tudo que algumas pessoas têm? E são respostas do meio ambiente em razão dos lixos que são jogados em locais inapropriados e também em razão do excessivo consumo de plástico. Veja o que a Prefeitura de Boston está fazendo. São Luís, conscientizando as pessoas a trazerem sacolas de casa, a trazerem sacolas reutilizáveis, a não utilizar mais sacolas de plástico. No estado do Maranhão já existe uma lei de 2008 que precisa ser efetivamente cumprida. Precisamos nos conscientizar que temos direitos, mas também temos deveres. Em conjunto com o deputado Adelmo Soares, apresentamos um pró-est-de-lei que foi aprovado pela Assembleia que visa proibir a utilização de canudos de plástico e trocar esses canudos por canudos reutilizáveis e canudos biodegradáveis, como, por exemplo, canudos de papel. É muito importante a sua participação, buscando conscientização, conhecendo seus direitos e cumprindo seus deveres.